olá amigos do canal estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a ford os carros ford e toda a celeuma e as consequências da decisão da ford de não fabricar mais veículos no brasil e trabalhar somente com importação mas de modelos menos populares mais veículos utilitários há um temor aí lembrando aí sei que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho comenta e deixa o joinha deixa o like zinho ao amigo inscrito aí assista o vídeo curta e vamos interagir vamos prosseguir com essa luta de informação bom vamos ao assunto do vídeo dito este recadinho há muita já muitas celeuma em torno da decisão da ford abandonar o brasil né de dar um pontapé na na bunda de todos os brasileiros e se mandar é mas é consequência do do sistema do regime que vivemos né tá mais afeita a problemas lucrativos do que provavelmente de que a ford não gosta de brasileiros ou que não gosta de de governos brasileiros ou que eles ou seja lá o que seja o negócio é grana mesmo é din din money 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 e a fora é de uma um no local do mundo onde prevalece o dinheiro e essa ganância produziu empresas como a forma é mas aí há no caso nosso o afora e já está mais de 100 anos no brasil pouco mais um pouco menos ela produzir um rastro de dependência nesse período todo e como toda empresa que é multinacional que explora o mercado de trabalho no mundo inteiro e que explora necessidades que ela mesmo produz seja que a necessidade para as pessoas e torna essas pessoas dependentes desse desse tipo de necessidade e ao temor agora porque ela abandonou o brasil e que que vamos fazer com os carros da ford o que fazer mas é se todos se aterem ao que é uma fábrica de carros com uma forma ela é hoje e sempre foi mas hoje mais essencialmente é uma montadora de peças ou seja a fora como a maioria das outras marcas elas delegaram a produção de seus produtos para terceiros então todos os componentes que vai no carro qualquer coisa que vai no carro geralmente é produzido por terceiros e não exatamente pela forna ou pela gm pela fiat pela volkswagen e não vai mercedes raud né então elas são na verdade como se diz aí quando se importa um carro pré montado no ckd ou eu acho que é esse termo e você vem com a plataforma e vai agregando coisas vindas de outros lugares né então o que é que eu quero dizer com isso que esse logotipo da ford não é a forma que fabrica esse logotipo na forma ela delega para uma empresa terceirizada fazer isso aqui então se essa peça quebrar você não vai na ford comprar você vai no fabricante e como a ford tem exemplo milhões milhões de veículos e uma centena de fornecedores fabricantes de componentes para o carro se você tem milhões de desse tipo de peça aqui desse tipo de veículo rodando pelo brasil você tem um mercado você tem uma demanda portanto se você quiser ir na loja hoje comprar um ford zero quilômetro vá lá e compre se você gosta do carro não tem problema nenhum você vai ter peças da reposição por longos anos ainda pela frente 20 anos ou você acha que quem tem fuca kombi fica pensando em peças já faz mais de quase 30 anos que o fuca parou de ser fabricado e você vai numa loja você encontra peças do fuca ou vai no ferro velho vai em qualquer lugar você encontra uma peça para brisa ou seja do ponto de vista da 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 manutenção do veículo em si não depende da ford a ford é a responsável pelo que ela faz mas ela não controla o exatamente o que ela faz então as empresas terceirizadas que produzem fornecem todo tipo de componente parafusos mangueiras fios cabos peças do motor peças da carroceria peças eletrônicas que vão embarcar nesses veículos não depende exatamente a forma algumas coisas sim mas a forma não vai fechar no mundo inteiro só vai fechar por enquanto o brasil vai continuar na argentina no méxico e o brasil tem tratados com esses países que podem importar tranquilamente as peças né claro vai ser um pouquinho mais caro geralmente mas é assim que funciona de qualquer forma não não existe risco nenhum de quem tem carro ford fica empenhado isso 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 não faz sentido né daqui a 20 anos quando os carros da ford dessa geração toda aqui degradarem fechar o ciclo aí outra história e mas daqui a 20 anos tu não vai comprar mais carros fora nem daqui a 10 anos porque não não ser não é questão de já não não poder de não ter como manter o carro é porque não vai ter mais claro sendo fabricado então esse é o detalhe então a fora em si não significa nada para quem tem carro fora hoje ela parar de fabricar carros novos porque a forma se preocupa com você depois que ela te entrega o carro ela se preocupa com você quando você não compra o carro dela depois que você comprou ela vai seguir a os trânsitos legais da lei que protege o consumidor mas a partir daquele momento esquece a forma como esquece qualquer outra marca quem é o responsável pelo veículo no momento que passou por teu nome é você não é mais a forma não é mais os fornecedores de componentes que que produzem para forma então você não tem problema de um de querer comprar um carro da fora um novo usado semi novo compre se você gosta se você vê que o veículo é bom qual é o problema de se comprar a obrigação de da legislação a forma manter independente da ela tá fabricando no carro que o pós-venda é é uma coisa fabricar é outra então não tem perigo nenhum de ficar na mão evidente que você se você for comprar carro pensando em perder dinheiro ganhar dinheiro tu tá ferrado carro não ganha consumidor que compra carro não ganha dinheiro com carro carro bem perecível tirou da loja babau é 10% de desvalorização na hora né então não não compre carro pensando que você vai ter prejuízo financeiro comprar carro se você tem essa ideia infantil esqueça botou dinheiro no carro você foi teu dinheiro você não tem mais como recuperar aquele dinheiro isso é impossível não existe isso então esqueça desses detalhes mais pecuniários aí a respeito de um carro da fora e se você gosta do desenho gosta do desempenho acha o carro bonito e o acabamento é legal que você vai lá e compra o carro não há problema nenhum de comprar carro da fora independente da fora fabricar ou não no brasil isso vale para fora vale para para o qual é a outra que saiu aí a a merced ia suspender também a áudio também tem nada a ver e seria problema claro que seria se uma fábrica uma forte que ela tasse falência mundial né porque ela não fecharia todas as fábricas no mundo inteiro com qualquer outro fabricante mas não é esse o caso ela só tem o problema do mercado lógico e de atualização é aos tempos de hoje né a fora como de resto da outra montadora americana gêmea eles pararam no tempo estão tentando se recuperar agora mas já saltaram e foi dado uma luz para a folha gêmea deu uma luz para os asiáticos para os europeus achando que correriam logo na frente deles se deram mal eles não partiram junto com o avanço tecnológico tecnológico da virada do século 20 e para o século 21 e perderam evidente a gêmea tá tentando aí tá tá vai mas eles estão atrasado do ponto de vista da modernidade do ponto de vista mercadológico do ponto de vista da 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 evolução humana no espírito e é em consequência fora você foi mas você pode tranquilamente tem um carro da fora de 20 anos atrás de desse ano e 5 anos atrás compra o veículo não tem receio na forma não tem nada a ver com o carro usado valeu amigos espero que esse vídeo ajude as pessoas aí né hoje amanhã daqui um ano daqui dois anos a pensar em adquirir um carro da fora tá bom eu vou ficando por aqui esse vídeo e espero que vocês tenham gostado do vídeo e do assunto aí a respeito de como vai ficar a situação dos veículos da fora né e a gente se vê daí no próximo vídeo falando carros motos cotidiano e assuntos genéricos tipo esses problemas de de no caso conceituais né de uma empresa que simplesmente da noite podia resolver embora do brasil coisas de do capitalismo de mercado e suas nuances que prejudicam todo mundo tá bom um abraço a todos e até o próximo vídeo não esquece do joinha e aí o e aí e